Música Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. Mais um episódio na série Transporte Público de Petrópolis. A aviação Petruita voltou a operar hoje as suas linhas no Alto da Serra e no Morim. O retorno da empresa ocorreu após uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado na última terça-feira. O desembargador Najib Slaib considerou que o decreto que retirou 25 itinerários dessas áreas da empresa era irregular. Segundo o magistrado, havia um perigo para a população porque algumas linhas haviam sido extintas durante a mudança da aviação que atendia a estes bairros. A Justiça também incluiu Sargento Boenin, Meio da Serra, Chacaraflora e Vila Felipe como localidades que devem voltar a ser atendidas pela Petruita. A Prefeitura informou que vai recorrer da decisão. Coincidência ou não, um ônibus da Petruita se envolveu em mais um acidente hoje de manhã. O veículo que fazia a linha autoindependência teria perdido o freio e bateu num barranco. Não há informações sobre feridos. Representantes da Petrobras confirmaram que já há produção de óleo no pré-sal no norte fluminense. Um anúncio foi feito num evento da Firjan que comemorou os 50 anos da descoberta da Bacia de Campos. A empresa informou que tem sim poço produzindo e explorando petróleo na camada abaixo do sal. Mas a produção ainda é pequena porque são necessários mais estudos exploratórios para saber se é possível ampliá-la. Por enquanto é só, mas eu volto já já, no intervalo do Melhor da Noite. Legenda Adriana Zanotto